E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal, sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então gostaria que vocês deixassem aí se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo, deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando e se inscrevam no canal, fortalece demais, ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.